Eu quem controlo o tempo e as estações E até esse deserto é minha permissão Acalmo o coração Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos Estou abrindo a porta Sou Deus e providência, nada vai faltar Somente me adora e dê-te e vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe, filho, com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé, não há limite Apenas fique firme Apenas fique firme